Hoje o dia está movimentado, o pessoal chegando aí de... Essa praia aqui é bem movimentada, o pessoal chegando de barquinho. É um lugar para dizer que todo mundo quer vir aqui. Na verdade não é uma praia particular, mas ela só tem acesso se a pessoa vier de barco, de lancha. E aí é só esse trechinho aqui de praia, é um trecho bem pequeno, né? Então ali você só consegue vir de barco ou de lancha. Aí eles saem de lá daquelas praias lá e vêm pra cá. Hoje está bem cheinha a piscina, mas não está batido o mar. Não está com grandes ondas, está calmo, mas está cheio. Olha lá que legal. E eles vêm aí passear, curtir. É um lugar maravilhoso. Eu amo esse lugar. E lá ao fundo você vê ilhas e outras planícies.